E aí, família, mano? Beleza, velho? Quero trazer mais um vídeo pra vocês, galerinha, família. Mais um vídeo de Pokézarp aqui no canal. Mais um vídeo do Poké Tibiazinha, que base lenda, bem daurinha, que tem mobile e tem PC, se você não conhece, mano, dá uma baixada nele. Está aí tudo na descrição, cara. Mano, já se inscreve nesse canal, né, no início do vídeo, mano. Se inscreve no canal, compartilha, chama a galera pra jogar o game também. Mano, compartilha, chama todo mundo, é nóis. E é isso, mano. Bom, galerinha, na moral, se inscreve no canal, mano. Estamos na busca aí dos 10 mil inscritos, então se eu inscrever, você vai ajudar bastante, tá? Então, nos ajudem, mano, compartilha e vai chamando todo mundo para jogar o joguinho e se inscrever também aqui. Deixa seu like, metazinha sempre de 30 likes aí no vídeo, tá bom? É nóis, comenta pra dar aquele engajamentozinho no vídeo, mano. Galerinha, é o seguinte, mano. Hoje eu vou fazer uma questzinha chamada Troll Quest, mano. Não sei nem, mano, sei lá. É o Quest Troll, mano. O Quest Troll aí, né? Vamos ver o que é Troll, tá ligado? E aproveita, mano. Está rolando evento de festa junina. Como assim, Cuiar? O que está acontecendo? Né? Nesse eventozinho você tem chance de pegar Pokémon Magma, mano, tá ligado? E ainda tem mesmo Pokémon Donate de graça pra você conseguir ganhar, cara. Então, presta atenção no tudo isso aí, mano. Vai que você ganha algum Pokémon Donate de graça no evento e esse Pokémon Magma aí também, tá ligado? Tá ligado? Né? Né? Então dá ali, mano. Vamos fazer logo a questzinha, cara? Porque provavelmente essa quest aqui, ela deve ser muito grande. Muito grande. Deixa eu deixar um pouco mais longe, não. Um pouco mais perto. Tá bom. Aqui tá ótimo. Não tá ótimo. Tem que ser mais um pouco. Tem que ser essa daqui mesmo. Senão fica o... Esse daqui, ó. Eu acho que dá pra ir assim, né, mano? Não, esse preto aqui realmente atrapalha aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Ela é aqui em Cerulia, né, mano? Eu vou entrar aqui. Fala aqui com o Cash Seller. Hi. Trade. Aí eu compro... Essa Magic Key aqui, se eu não me engano, né? Ó, bufo. Você tá carregando muito dinheiro. Guardei um pouco. Cadê? Quem é que tá carregando muito dinheiro aqui, irmão? Quem é que tá carregando muito dinheiro, mano? Nossa! Eu tenho muito dinheiro, mano! Caraca, eu sou rico! Eu sou muito rico, galerinha. Meu Deus! Vamos guardar aqui um pouco de dinheiro, mano. Nossa! Eu tô muito rico! Deixa eu guardar aqui um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis! Pronto! Eu vou só com esse dinheiro aqui, mano. Será que agora dá? Né? Que eu posso também... Ah! Eu tenho mais... Nossa! Eu tenho muito dinheiro, galera! Meu Deus! Isso aqui são de eventos passados, né, mano? Vamos guardar isso aqui também, ó. Aqui não tem nada mais, né? Isso aqui foi a bag vermelha que eu abri. Aqui é a minha bag, né? Eu preciso ter aquele dinheiro. Vamos ver as outras bags. Bag verde, nada. Essa bag azul, nada. Ah! Essa foi a que eu abri, né? Ok. E a bag do Necrozma tem dinheiro também, mano. Pronto! Acho que agora foi. Isso aqui tem alguma coisa? Não tem nada, não. Pronto! Agora sim, deixa eu ver. Não tem nada, não. Bora, bora, bora! Agora vai, não. Vou mandando aqui mesmo. Tem como não eu montar nesse bicho aqui, né? Esse bicho aqui comigo? Tem nada? Vambora! Bora normalzinho mesmo. Acho que tinha como dar teleporte, mas bora assim mesmo, mano. Sai do meio! Sai do meio! Galerinha, eu não sei se eu faço com esse... Obviamente, eu acho que dá pra não fazer com esses meus pokémons, né, mano? São pokémons bastante fortes, né? Esse Shiny Spectre ou do Shiny lá também. Então são pokémons realmente bastante fortes aí. Creio eu que nós vamos conseguir. Cara, mas por que? Será que não dá pra fazer com... Como é que posso falar? Com o meu dinheiro, mano? O que é que vai acontecer lá dentro, cara? Os caras vão querer passar a mão no meu dinheiro? É isso mesmo? Vamos ver aqui. Opa, pai. Voltei de novo, mano. Você quer me roubar? Fui. Comprei uma chave, mano. E agora? Eu uso ela aqui, é? Pronto! Vamos lá. Vamos começar então. Shiny Spectre. Eu comprei em tu, cara. Ok. Tá. Tá. Mas eu não vou matar esses bichos não, tá, galerinha? Eu acho que eu vou passar reto mesmo. Tem um Zivetel aqui, ó. Tem Zekron agora aqui. Obviamente já tem o... Tudo preparado aqui, né, mano? O meu revive aqui já tá ali no F12. Tudo bonitinho, tá? Eu mato esses bichos, cara. Eu mato, né? Só tô sem habilidade. Vamos dar aqui a explosão aí, ó. Ó. Muito fácil eu mato, no caso, né? É. Realmente meu bicho é muito quebradinho, tá, mano? Posso mudar aqui a explosão aí, ó. Levando tudo e todos, mano. Ai, do meio. Vocês são fracos, irmão. Fracos. 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 Fracos demais. Né? Aqui chegamos, mano. Aqui chegamos. Aqui parece que nós estamos debaixo d'água. Suicune aí. Tudo fraco. Né? Tudo fraco. Não passa... Nem treta comigo esses bichos, mano. Olha esse Suicune. Olha esse Suicune, mano. Dá aquela explosão. Aqui! Mano, obviamente tem um vídeo pra mim me passar, né? Porque se não tiver... Tamo fodido. Mas aqui é nesse terceiro, ó. Tome. Coyaca, entra no portal. Não, ela é troll, mano. A gente tem que clicar aqui, ó. Tá ligado? Mata tudo. Mata. Mata todos... Mano, vamos matar logo esses bichos tudo aqui. Então os bichos não deixam ela jogar, mano. Meu Deus do céu. Os caras não estão entendendo nada, velho. E o pior é que tem que matar, galera. Senão você não consegue andar. Tá ligado? Você vai ter que matar os bichos, mano. Senão você não consegue andar, ó. Tá vendo? Os bichos não deixam você andar. Agora eu tô conseguindo andar, mano. Tô matando os bichos tudinho, ó. Vem dar que a explosão logo pra matar logo esses bichos tudo, mano. É muito Pokémon! Galerinha, eu não vou acelerar nada não, mano. Não vai ser falando com você pra vocês verem a loucura mesmo. Tá ligado? Já tô nível 1000 e não sei quanto aqui. Darkness Power. Coitado, não faz nada, irmão. Mano, meu Pokémon tem Rock Smash, né, velho? Se eu não me engano aqui vai precisar de Rock Smash. Caraca, é muita habilidade na minha tela, velho. Eita, que esgrama! Cadê meu bicho? Pelo menos full life aí. Ó, o Dark Explosion aqui é muito quebrado, mano. Sei lá, vem aqui, mano. Tem Rock Smash, né? Tem! Quebra ali a outra, então, pra nós. Eu já quebro essa daí pra nós também, ó. Boa, meu querido! Mata esses bichos tudo aí agora. Bora pra Sano. É do meio, Mr. Mime. Pokémon é fraco desse, mano. Pega esse, galerinha, que agora, ó. Esse daqui, ó. Calma, esse. Esse. Beleza? E agora esse do meio, tá? Esse, ó. Buff, e agora? Não lembro, tá? Nossa, esse eu não lembro, mano. Na parte de ele é qual? Na parte de ele é qual? Pera aí que eles vão pegar aqui no vídeo, mano. Obviamente tá me acompanhando. É do meio, é do meio, é do meio. É do meio, é do meio. E agora? É esse daqui. É esse, é esse. Mano, agora que a loucura... Tá. Pera aí que o meu Pokémon tá lascado ali de vida, mano. Botar ele aqui pra dentro, vamos curar ele. No meio. Deixa eu ver se o Zulplug é que é forte. Não é não, não é não. Não é. Não é. Vamos passar correndo aqui de novo. Aqui é um labirintinho mais chato, tá, galera? Mas eu acho que dá pra passar, mano. Não é uma quest difícil. Tem bastante Pokémon. Se você não tem Pokémon Donate, mano. Mas você pode estar ganhando neste evento, né? Obviamente. E creio eu que até mesmo Pokémon's free. Você consegue fazer de boa, velho, né? Pelo que eu vejo aqui não é uma quest não. Deixa eu botar outro Pokémon. Não, não vou colocar, né, mano? E o medo de morrer, tá ligado? Isso aqui, mano. Sei lá, coloca esse Megalakazan aqui. Se ele faz alguma coisa, mano. Ó, Megalakazan. Ó. Ó, ele até tá dando dano, porra. Tá ligado? Deixa eu botar esse... Não, eu quero outro. Eu quero outro cavalo. Deixa eu jogar com outro cavalo agora um pouquinho. Olha aí, ó. Outro cavalo. Eita, outro cavalo é um cavalo. Cavalo? Fiquei Frozen. Toma Frozen neles. Cara, aqui é correndo, mano. Não vale a pena ficar matando os bichos. Não vale. Eu sei que é bonito, né? É gostoso. Nossa. Muito gostosinho, mano. Cara, que com amigos você faz essa quest? Eu não sei o que é que ganha. Tá ligado? Não faço mais... Mano, eu gostei mais do outro ainda. Né? Eu acho que eu já tinha falado até no último vídeo que eu testei ele que eu tinha gostado mais do bicho lá que usa as habilidades coisadas, né, mano? Cadê o meu Pokémon? Ele tá ali no meio, mano? Caraca, coitado. Tá apanhando, tá? Deixa eu botar o meu outro aqui mesmo, mano. É, esse daqui eu achei mais forte que o outro, velho. Fala a verdade. Deixa eu dar uma coranda dele ali nos outros, né, mano? Coitado. Pronto, vamos lá. Vamos continuar. Subir aqui. Só tem um caminho, mano. Não é labirinto, tá ligado? Só tem um caminho pra você percorrer. Não tem outros locais pra você ir, não. Pelo que eu tô vendo aqui, realmente não é um labirinto. Só é um pouco grande, né, de andar. Sai, desembaça, mano. Sai, desembaça, mano. Sai, desembaça, cara. Mano, essas muitas habilidades deixam o meu jogo lagado. Olha isso. Ah, pronto, pronto, pronto. Eu não posso estar usando correr. Mano, é aqui, né? Porque é pra cá, ó. Acho que dá na mesma, mas vamos por aqui, por onde eu tô indo. Meu Deus, eu não tô usando as habilidades do meu Pokémon. Ele tá tomando dano. Morreu. Meu Deus do céu. Calma, irmão. Calma, meu Pokémon morreu, velho. Eu não vi, ó. Eu parei de usar a habilidade dos bichos e que eles morreram, mano. Não pode, Coyaco. Não pode. Pecado. Por baixo, por baixo. Mano, eu vou ter que matar esses bichos, senão eles me matam, mano. Ou eu mato eles ou eles me matam, tá ligado? Olha aí, ó. Ou eu mato esses cão aqui ou eles me matam, velho. Melhor eu matar logo, né? Senão junta aqui um bocado. Nossa, o Lug é muito forte, galera. Na moral. O Lug é o mais chato aqui. Ele é forte. Ele tem bastante vida, tá ligado? Ó, o coitado tá papocando, mano. Cara, será que o meu Phyling Girax é forte? É mais forte que esse. Não sei se o meu Phyling Girax é mais forte que esse daqui. Vamos dar uma olhada, né? Vai que é. Ele tem mais cura, talvez. Ó. Tá indo. É aqui pra baixo? Meu Deus, que tem um bocado de bicho aqui, mano. Ai, meu Deus. Vou ter que matar esses coitados tudo aqui, mano. Sai da minha frente! Porra! Lembra que o meu Pokémon é um Deus. Vocês são fracos. Nossa, esse aqui... Não, ele é o mais forte. Ele é o mais forte. Tem outro pra me testar? Tem o Manamp ali também, né? Mas esse daqui, com certeza, foi o mais forte que eu testei, mano. Com toda certeza absoluta, mano. Esse aqui eu acho que foi o Pokémon mais forte do... Do... No geral aqui do... Como é que eu posso falar? Do Zarpicuno que eu testei, mano. Esse Spectre aqui. Muito da hora. As habilidades são muito bonitas, tá ligado? Então, sim. No geral, eu acho que ele aqui é o Deus. Aqui tem que subir. Mano, aqui eu acho que eu consigo passar reto, ó. Né? Os bichos não tão me atazanando tanto, mas assim... Nossa, comecei a atazanar. Spectre aí tá... Nossa, agora os Lugans tomaram mais dano. Ah, porque eu tinha um combo completo agora, né? Bora. Meu Deus do céu. Quase eu morro, mano. Posso fazer isso? Não, mais não. Vamos chegar... Meu amigo! O que que é isso aqui, pai? O quê? Mano! Nossa, aquele final ali não dá. Não dá. Não dá. Não, vou pular até chegar no final ali de novo. Calma, 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 calma. Bom, galera. Então, chegamos aqui no final novamente, cara. Nossa, o meu bicho já quase morreu, tá? Então, vamos aqui logo atualizar as habilidades desse bicho, mano. Porque aqui embaixo é a treta, né? É bom nós puxando assim de dois... Nossa, vem bucado, cara. Não pode, galerinha. Galerinha, não pode vir assim, não. Oh, oh. Não pode, mano. Vai, vem mais aí, vem. Ah, até porque eu tava sem habilidade, mano. Era porque eu tava sem habilidade. Por isso que eu não matei, ó. Agora foi, ó. Agora foi, ó. Ah! Outros 500 com habilidade. Outra coisa. Outro quesito. Outra. Outro. Outro game play. Meu Deus. É muita habilidade. Socorro. Não morre, não morre, não morre. Não morre. Spectre é... Spectre é... Você é um deus, tá? Você não morre, cara. Morreu pra uns pokémon merda desses? Aqui foi, aqui foi, mano. Aqui foi. Todos mortos. Vamos agora subir. O que é que nos espera? O que é isso? Meu Deus! Pera, eu matei tudo isso? Não é possível. Nossa, espectre é um deus, tá, mano? Que pokémon quebrado, galerinha. Aqui agora, ó. Vamos, Coyaco. Vamos ali, Coyaco. Não, não é aqui. Olha aqui, galerinha. O foguinho aqui, ó. Ó o foguinho aqui, galerinha. Ó. 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 Entrou, mano. Galerinha, é o baú? Não, mano. É na placa. Na placa. Prêmio aqui. Clique na placa, ó. Tome. Tome. Pronto, galerinha. Nós ganhamos duas Mega Shining Stones. Ganhamos algum dinheirinho? Ganhamos só isso, mano? Basta nós ganhamos algum pokémon. Tenho quase ideia, mano. Tenho quase... Eita, desastre meu dinheiro todo aqui. Nós não ganhamos algum pokémon, cara. Eu jurava que nós ganhamos algum pokémon. Não ganhamos nada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aparece no server log, mano. É... Cadê? Cadê? Você ganhou um Dialga. Tá aqui, ó. Ganhou um Dialga, mano. Duas Mega Stones. Deixa algum lendário para a forma Shiny. É isso. Ganhou um Dialga, mano. Agora, para onde foi meu Dialga? Caraca, cadê meu Dialga, mano? Será que tá aqui em cima? Tá aqui meu Dialga. Tá aqui meu Dialga. Ó, tem uns pokémon aqui. Eu não sabia, velho. Mega Salvação. Mega Charizard. Mega Charizard Ideal. Hum, Dialga. Tem como eu deixar ele Shiny, mano? Será? Puxar ele. Como é que ele vem? Ele vem em solo, assim, né? Vou botar ele aqui do meu lado. Pera, irmão. Pera. Se você mover aqui, não dá mais 100. Nossa, tem que ir bustando um bicho assim, mano. Tá mais 3. Mais 4. Mais 5. Meu Deus, é sério? Não, não vou, né? Mas enfim, né, mano? A quest foi feita. Aí ganhamos um Dialgazinho. Acho que não tem mais nada não, né? Para colocar nele. Talvez transformar ele em Shiny Dialga, mano. Shinystone não funciona, não? Nem sei. Cadê minha Shinystone? Nessa Mega Shiny aqui. Deve ter outra coisa aqui no Necrozma aqui, talvez, mano. No Necrozma. Ó, posso colocar isso aqui nele, né, mano? Para ele ficar bonitinho, ó. Ver se é assim. Não é assim, não, ó. Coloca isso aqui nele, ó. Ele ficou com Tia 6. Um Y. Ó, o X aqui. E cadê o ataque? Tem aqui o ataque, ó. Pronto, ó. Aí, tome. X ataque. Vitalite. Ih, eu perdi um. Acho que mais 8. É isso, galerinha. Espero que tenham curtido o vídeo, mano. Aproveitem o evento junino, mano. Para ver se vocês ganham alguma coisinha aí, né, cara? Algum Pokémon Donate, sei lá. Ou esse Magma aí. E é nóis. Tamo junto. Um abraço para vocês. Falou, hein. Valeu. Uá!